E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Passaporte Mundo, do designer Rodrigo Rego e lançado no Brasil pela Jogo na Mesa. É um jogo que vai de 1 a 6 jogadores e cada partida vai levar uns 45 minutos, uma horinha, dependendo da galera. E qual é a pegada do Passaporte Mundo? É mais um jogo de trívia do Rodrigo Rego, que tá virando especialista nesse tipo de jogo, de trívia e tal. E agora você vai ter que viajar pelo mundo, saber de quais lugares do mundo tem determinado tipo de objetivo. Vou mostrar isso melhor lá no bloco de hoje, mas vai ter lá um objetivo. Países que mais exportam banana. Você vai ter cartas na mão, você vai tentar descobrir, ou não, caso as cartas que você tenha na mão, você tenha certeza que não são os maiores produtores de banana, você vai colocar essa carta em outro lugar. Então é um jogo bem bacana de trívia e cooperativo. Todo mundo tem que jogar junto, porque se errar geral, acabam as viagens e todo mundo para de viajar pelo mundo. Mas antes de falar sobre o jogo, de mostrar como ele funciona, os componentes, eu quero te falar o seguinte, existe uma maneira de você apoiar o Aftermath gastando 10 reais por mês. Você pode ir na descrição do vídeo, tem um link para o LivePix. Você chega lá, escolhe qualquer um dos três planos que já está ajudando a gente absurdamente. Você vai participar de sorteios mensais para quem é apoiador e de um grupo exclusivo no WhatsApp. Então cogite fortalecer a nossa criação de conteúdo, vai na descrição do vídeo e tamo junto. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online irada que tem um vasto catálogo de jogos. É impossível não ter o que você quer. Procura lá, entre em contato, troca ideia. Tem de tudo na Alquimista dos Jogos. Você vai comprar seu jogo com tranquilidade, o Duda e a equipe dele vão embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naquele Meeple feio e ele ficar bacana em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, para dar moral para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele gênio da confiança, partiu o bloco 2. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai começar com uma quantidade de cartas na mão diferente. Eu estou aqui com uma configuração de 3 a 4 jogadores, então eu começo com 5 cartas na mão. E essas cartas são o nome dos países. Poucos Estados Unidos, Vietnã, Tailândia, Egito e Noruega. Lembrando que em cada carta, mesmo o nome do país, tem a capital e a posição geográfica, para você ficar malandro ali e poder entender como é que vai funcionar. Então como é que é o esquema? No início do jogo vão ter 3 cartas que são 3 perguntas. Por exemplo, essa aqui. Teve terremoto de força 8 ou mais na escala Richter, até 2023. Aí do lado dá uma cola, são 22 países que passaram por isso. A outra carta é Tem cidade com mais de 2 mil anos que ainda são habitadas. 18 países. E essa última ganhou um Nobel de Literatura. 27 países. Na primeira rodada são só 3 cartinhas. Conforme o jogo vai evoluindo, vão entrando cartas de desafio, que são bem interessantes. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Aqui em cima tem os marcadores de viagens, que é a quantidade de erros que vocês podem ter. Na verdade, se você errar tudo o que está aqui, você perde. Então você só pode errar 3, tem que manter 1 para passar para a próxima rodada. As fichas de debate. E uma ficha de seguro. Então, como sempre, eu vou deixar a minha mão aqui aberta, para a gente poder conversar sobre isso. Então, chega na sua vista, o que você pode fazer? Pegar uma carta e botar embaixo de qualquer ficha dessa, para dizer que aquele país tem a informação que ele está te pedindo aqui. Então, por exemplo, Teve terremoto de força 8 ou mais na escala Richter. Sei lá, eu vou falar aqui que os Estados Unidos teve esse terremoto. Eu coloco aqui embaixo. Quando eu faço isso, eu estou afirmando que os Estados Unidos estão entre os 22 países ali de cima. Eu passo o próximo jogador, cada jogador vai fazer isso. Sendo que, quando eu jogo uma carta da mão, eu compro uma carta de país novo e entra outra aqui. Porra, México. México, eu tenho certeza que já teve terremoto de 8 ou mais na escala Richter. Mas, enfim. Você vai passando para outros jogadores. A outra ação que você pode fazer, na sua vez, é você botar a carta em cima. E quando essa carta entra em cima, então, por exemplo, aqui, Vietnã. Vou botar aqui em cima. Quando ela entra ali, eu boto uma ficha de debate, para dizer que eu acho que ela pertence ali. O que significa isso? Os outros jogadores vão poder pegar essa carta desse país e mudar entre as categorias na vez que eles forem jogar. Lembrando que, quando você coloca e bota o debate, você compra uma carta nova, beleza? Mas os jogadores que moverem, que engastarem o seu turno para mover, não pegam uma carta nova. E lembrando, essa sua mão é secreta. Durante o jogo, você não pode se comunicar com outros jogadores. Então, ninguém sabe os países que estão na sua mão, tá? Não pode haver nenhum tipo de comunicação. A mecânica do jogo é a comunicação não verbal. Você não pode ter comunicação verbal com ninguém na mesa para colocar os países aqui. Quando é que acaba a rodada? Quando tiver pelo menos duas cartas em cada categoria, ó. Aqui tem três cartas, aqui tem duas e aqui tem duas. O que você vai fazer? Antes de começar, você pode gastar uma ficha de seguro. Essa ficha de seguro significa o seguinte, você botar em cima de uma carta e vai garantir que se você errar essa carta, está tudo bem. Você não perde token de viagem. Então, eu vou pegar essa de seguro aqui, né? Aí você pode discutir com a galera, tá? Conversar com as outras pessoas para saber qual é. Eu vou dizer que, sei lá, na Tcheca, aqui, né? Na República Tcheca, Praga não tem cidade com dois mil anos. Beleza? Se Praga não aparecer aqui, né? Se a República Tcheca não aparecer aqui em cima, tá tranquilo. Eu não perco o ponto, tá? Aí você vai chegar aqui e vai virar. Tem que virar esse primeiro aqui. Na ficha vem separado por continente e por ordem alfabética. Então, ó, Estados Unidos, continente americano. Estados Unidos tá ali. México tá ali. Então, eu acertei essas duas aqui, ó. Maldivas tá na Ásia. Maldivas tá na Ásia? Tá na Ásia, mas não tá. Ih, caramba, não tem. Então, eu pego uma fichinha de avião e coloco aqui. Significa que eu errei a Maldiva. Pego aqui, tem cidades com mais de dois mil anos. Viro. Bem, Vietnã. É Hanoi? É Ásia? Vietnã tem, ó. Tá aqui, tranquilo. Sem problema nenhum. Agora, a República Tcheca na Europa. França, Portugal, Rússia... Não tem, mas beleza. Eu botei o seguro, nada acontece. Agora, o último, ó. Ganhou um Nobel de Literatura. Ah, outra coisa. Gente, olha só nos continentes, tá? Pra você não saber as outras respostas e não perder a graça. Noruega. Noruega tem. Alemanha, papapá. Noruega tem, ó. Tem prêmio Nobel de Literatura ali. Show. Beleza? Holanda. Holanda tem. Holanda tem. Alemanha, Tcheca, Espanha, França, Paraná. Holanda não tem. Então, Holanda, eu errei. Eu pego isso aqui e boto aqui. Então, eu errei duas. Continuo com ficha de viagem. Posso passar pra segunda fase. Qual é a segunda fase? Tira todas as cartas, inclusive os desafios. Você vai abrir três cartas novas pra nova fase. Aqui, ó. Beleza? Foi aqui. Então, ó. Tem macaco na natureza. Pode se contrair malária. E mulheres têm média de menos de uns 60 metros de altura. Colocou essas. E aí, começam a entrar as cartas de desafio a partir da segunda rodada. Essa carta, ela vai entrar aqui do lado. Vira como se fosse uma outra categoria que a gente tem que colocar. E aqui, ó. Estes países não se encaixam em nenhuma das categorias básicas dessa rodada. Então, se você tiver um país na mão que você acha ou tem certeza que não participa dessas, você coloca aqui. E a partir de agora, meu amigo, você tem que ter duas cartas em cada uma. Então, são duas cartas nessa, nessa, nessa e nessa última aqui, pra poder terminar a rodada. Rola um refresh aqui entre os marcadores novos e você vai seguindo até o final, quando vai ter aqui, ó, três mais cartas pra você poder colocar tudo isso aqui, ó. Vai ser desesperador. Vai ser tudo isso que você tem que completar pra poder ganhar a partida. Então, se usar a viagem, acabou. E lembrando, não tem bate-papo. Ninguém pode saber as cartas que tem na sua mão. Uma dica que eu já vou dar aqui, que também falo mais depois, evita colocar mais de duas cartas por categoria. Porque, por exemplo, se Maldivas, né, Maldivas entrou aqui, ela entrou com uma terceira carta. Se eu não tivesse colocado ela, tivesse colocado uma outra aqui, eu não tinha tomado ponto negativo. Mas como eu arrisquei, acabei tomando, perdendo o cartão. Quanto mais cartas você colocar numa categoria, mais chances você tem de errar. Então fica ligado nisso, beleza? No final, se você conseguir viajar até o último nível, todo mundo vence. Lembrando que o jogo é cooperativo, então nada de Alpha Player. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Passaporte Mundo pela primeira vez? A partir da segunda rodada, começam a entrar as cartas genéricas, né, do tipo Bote aqui o país que você acha que se encaixe em um deles. ou o país que você acha que não se encaixa em nenhum deles e tal. Isso é bom pra se livrar da carta. Você precisa colocar, né, em cada quesito, pelo menos duas cartas. Não você, mas o grupo inteiro. Precisa colocar pelo menos duas cartas em cada quesito pra poder viajar e passar de fase. Então quando entrar essas cartas extras, aquilo que você tem dúvida, pô, eu não sei se esse aqui tem mais tigres e leões na natureza ou se ele é o país que mais exporta trigo, por exemplo. Então não há dúvida se ele é um ou se ele é outro. Tu põe ali. Porque no final da rodada, se ele se encaixar em um dos dois, ele pontua positivo também. Então não sai no desespero de sair tacando logo as cartas no que você sabe, porque às vezes essas cartas que você tem dúvida podem serem alocadas ali pra você poder pontuar. E uma outra coisa. Não sai colocando muita carta numa opção que já tem mais de duas. Porque pra cada carta acima da segunda que você estiver colocando no lugar não significa nada pra você, porque não te ajuda a zerar a fase, terminar a fase. Mas aumenta a chance de uma daquelas cartas não fazendo parte daquela pergunta e você tomar ponto negativo e a sua viagem acabar por ali. Então fica ligado nisso. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota é oito. Gostei bastante do Passaporte Mundo. O Rodrigo, cada vez que passa, é ficar mais especialista, né? Se especializa mais em jogos de trivia. E nesse ele vem com uma pegada bem diferente e bem gostosa de jogar. Primeiro que é cooperativo. E isso também pode ser um ponto fraco que eu vou falar daqui a pouco. E segundo, que ele traz informações de lugares do mundo que é maneiro pro grupo. Pra galera que tá ali, que não conhece alguns lugares do mundo, vai ajudar a esse conhecimento. E essa descoberta junto é bem legal. A gente jogou em cinco pessoas? Jogamos em cinco pessoas e foi bem divertido. Por quê? Abrir os objetivos, por exemplo, caiu pra gente os 50 países que mais produzem banana, cara. Então, cara, que tu fica naquela e as artesinhas das cartas da localização do país. Você pode ver, né? Se ele é um país tropical, equatorial, por aí vai. Isso é bem maneiro, é bem gostoso de jogar e trocar ideia com a galera. Se bem que você não pode falar as cartas de país que você tem na mão. Mas vocês podem trocar ideia sobre as estratégias que vocês vão tomar. E eu falei um pouco sobre isso agora aí atrás, na dica pra quem vai jogar pela primeira vez. Então é interessante. E o que é bacana? O desafio vai escalonando conforme vocês vão passando de viagem. Vão entrando mais cartas com um leque maior de informações que você pode pôr. Cartas que você vai colocar um país que você tem certeza que não é em nenhuma das outras três categorias que estão ali. Ou que é de uma, de duas e por aí vai. Isso é bem bacana, é bem gostoso de jogar. Passa o tempo muito rápido. A nossa partida levou uma hora, uma hora e dez. Porque a galera ficou muito na vibe de trocar ideia, de bater papo, de ficar naquela, de tentar arriscar. E o jogo brilhou. Era um grupo que já se amarrava no e-top. Que jogava e-top sem pontuar. Só de abrir o e-top ali, de abrir a cartinha, trocar uma ideia. E a galera apostar. Já fazia sucesso. E o Passaporte Mundo fez muito sucesso também. O ponto negativo vem por ser um jogo cooperativo. Mas não pelo cooperativo em si. Ah, é um jogo cooperativo, é um jogo chato. Não, porque ele potencializa o alfa player. Precisa ter uma voz no grupo para dizer que o alfa player tem que ficar calado. Porque se tiver uma pessoa na mesa que viajou um pouquinho mais, ou uma pessoa na mesa que anda mais de geopolítica e por aí vai, vai dar ruim. Vai dar ruim porque vai querer mandar, vai querer apontar tudo e tal, não sei o que. E o pior, vai criticar quando alguém jogar uma carta. Por exemplo, na partida que a gente jogou, uma amiga nossa sem querer se confundiu e ela botou que a Argentina estava entre os países que mais tem leão e tigre na natureza. Mas se confundiu e botou, em geral, rios. Foi engraçado pra cacete. Mas num grupo um pouco mais profissional, assim dizendo, vai ter alguém que vai reclamar. Vai ter alguém que vai brigar. Então, pra mim, um ponto negativo pra ele possa ser, dentro do grupo, não é o jogo, mas dentro do grupo, ter uma pessoa que está levando muito a sério esse cooperativo e pode não entender a diversão acima do acertar. A gente está ali pra rir, pra se divertir. E o fato de ser cooperativo pode meio que estragar essa experiência, dependendo das pessoas que estiverem envolvidas. Tirando isso, Passaporte Mundo é sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Passaporte Mundo. Pra poder jogar com seus amigos aí, se divertir, né? Ele está categorizado... Acabou que lá no início eu não falei, né? Ele está categorizado como um jogo família. As mecânicas são cooperativo, perguntas e respostas e solo solitário. Ele pode ser jogado solo também. Então você pode aproveitar ele pra jogar com aquela sua família ali. Com a sua família, como se eu já se com várias famílias, né? Mas você pode jogar com seus amigos, com a sua família. Ele é um jogo tranquilo, rápido. Ele é muito bom pra aquele dia que o pessoal quer uma parada mais descompromissada e quer se divertir. Então o Passaporte Mundo está fazendo sucesso pra mim. Está entre os melhores jogos. O E-Top ainda é meu preferido. Não vou negar. Mas é muito gostoso você ter essa descoberta e ter várias opções. O que é maneiro é que é um leque de opções absurdo. Então muita gente está cobrando rejogabilidade de jogos. O Passaporte Mundo vai entregar essa rejogabilidade também. Então na descrição do vídeo tem um link pra você poder comprar o Passaporte Mundo e fortalecer o Aftermath. Já fico por aqui. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais.